E aí, salve galera, tamo aqui em Guarapari, na feira, encontrei aqui o Dinutão, o Homem do Mel, mas vamos mostrar aqui, peraí, só um instante, vamos virar a câmera, pelo lado tá meio embaçado, hein, aí ó, o Homem do Mel, Dinutão, vendedor de mel aqui da feira, em Guarapari, ó, ele vai fazer um som aqui, ó, e o pessoal tá vendo ao vivo agora, hein, tá, simbora, vai dar uma música de Noca da Flavião. O Homem do Mel, Dinutão O Homem do Mel, Dinutão É isso aí, Dinutão, aqui em Guarapari, manda um salve aí pra galera. Como é que tá, gente, tudo bem? Aqui um abraço pro gaiteiro, Dinutão. É isso aí, ó, rei do Mel, aqui na feira em Guarapari, fazendo som, ó, cadê Luiz? É isso aí, gente? É isso aí, gente. É isso aí, gente. Luiz Gonzagão, Luiz Gonzagão. Ah, Luiz Gonzagão, fazendo Luiz Gonzagão agora, hein. E aí, ó, oi, foi a Deus que a noite vai, vai chegar no horário, vai pra gente, tudo bem. E aí, ó, oi, 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 oi. Isso aí,มา-se What I am Arrecyã e Roos Galharão Agora, me é Recanteio que oi, 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 oi. É isso aí, paciando aqui por Guarapari, com três Dinutão aqui. Fez um som pra gente. Muito obrigado, viu, Arthur. Foi rio disso. Rei do Mel aqui em Guarapari Aqui na feira Vamos ver aqui a paisagem Feira do Mar aqui Dá pra 60 dias Óleo de Copaíba também Óleo de Copaíba Tudo é Deus que faz Muito obrigado galera Forte abraço Fique com Deus aí Esquecemos do pólen também Pólen o maior alimento Contém selênio para os pulmões Para depressão Pra tudo gente É natural Aqui na feira com dilutão Aqui na feira em Guarapari Forte abraço Nunca ninguém fez uma reportagem assim Tchau 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 Obrigado.